Olá, bem-vindo a mais um programa Fome da Palavra. Hoje nós iremos meditar sobre o cuidado de Deus nas situações comuns e ordinárias da nossa vida. Desde que se tenha notícia, as pessoas tentam transformar a fé cristã em uma superstição mística e esotérica, como uma religião de mistério, com coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Atualmente não tem sido diferente. Muitas pessoas procuram uma igreja cristã atrás de um milagre, uma intervenção sobrenatural poderosa, como a cura para uma doença que os médicos já não podem mais resolver, ou a solução de um problema impossível, seja ele de natureza econômica ou social. Com isso, infelizmente, muitos se esquecem ou sequer jamais aprenderam que Deus não é apenas um Deus de milagres, mas também um Deus do cuidado comum e ordinário. A história do profeta Elias nos ensina sobre isso. Elias foi um mensageiro do Senhor durante o reinado de Acabe, um rei terrível e mau, e que, por causa disso, Deus trouxe juízo sobre a terra, fazendo com que não chovesse por três anos. O profeta, então, foi mandado por Deus para um lugar retirado. Naquele lugar, Elias aprendeu que Deus cuida dos seus servos, tanto por meios sobrenaturais quanto naturais. Elias foi mandado para acampar à beira de um riacho, sendo sustentado milagrosamente por meio de corvos que traziam pão e carne duas vezes ao dia. Pássaros fazendo entregas a domicílio pontualmente é algo que não se vê todo dia. Sem dúvida, Deus estava agindo sobrenaturalmente. Contudo, Elias estava também ao lado de uma fonte de água comum e natural que estava lá quase desde sempre. O riacho não surgiu ali espontaneamente assim que Elias apareceu, e nem sequer a torrente apareceu apenas para o profeta, mas abastecia qualquer um que passasse por ali. Esta é a verdade que muitos têm ignorado. Há pessoas esperando apenas os corvos aparecerem, acreditando que somente assim Deus demonstra o seu poder e o seu cuidado. Mas não percebem que a fonte de água está ali, saciando suas necessidades diárias pelo mesmo Deus. Deus ainda faz milagres hoje. Ele ainda age de maneira sobrenatural. Mas assim como Jesus não curou todos os cegos e paralíticos de sua época, milagres não são a única forma de Deus mostrar o seu amor. A providência divina, que nos dá alimento, moradia, saúde, família e segurança todos os dias, é uma evidência ainda mais constante da atenção de Deus sobre nós. Deus não é apenas o Deus do extraordinário, mas do ordinário também. Aprenda a perceber o cuidado do Senhor sobre a sua vida todos os dias, sabendo que Deus tem lhe dado muito mais do que você precisa. Pense bem, você poderia viver com muito menos do que tem. Afinal, muitas pessoas vivem realmente com menos do que você tem. Contudo, todos os dias, Deus tem generosamente cuidado de você, satisfazendo necessidades que talvez você nem sequer tem consciência de que precisam de satisfação. E Ele faz isso usando recursos comuns que Ele mesmo criou e estão aí desde sempre. Portanto, não busque a Deus apenas quando precisar de um milagre, mas lembre-se de adorá-Lo todos os dias, por tudo o que Ele não tem lhe deixado faltar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto